Lançado finalmente o CR do Ayakos aqui no servidor chinês, eu pensei que ia ter alguma alteração né, porque cara, demorou duas, três semanas desde o anúncio dele no servidor de teste, o lançamento no servidor de teste, e ele permanece do mesmo jeito, ou seja, tá incrível como eu imaginei visualmente. Nesse vídeo eu apresentar pra vocês então o bônus definitivo do Ayakos, mas vamos jogar um pouquinho da sua gameplay, lembrando que esse vídeo, ele é continuação dos lançamentos do servidor chinês, já tivemos o vídeo da Sasha ontem, joguei com ela, se você não viu, vou deixar nos cards, e agora eu vou fazer o vídeo sem a Sasha, tá? Vamos focar somente no Ayakos aqui, beleza? Mesmo futuramente, quem sabe eu trago algum vídeo aí com Sasha e Ayakos também, beleza? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Ayakos, então bora conferir aqui os bônus, né? Então ele vai ter mais 60 pontos de speed, tá? Então aqui é 40 mais 20, então isso aí é muito bom, ele vai ter também bastante pontos de vida, aqui ele vai aumentar mais 400 pontos de vida no seu CR, tá? Tá aqui, 3% de resistência de status, e esse 20 aqui, não, esse 120 aqui é de ataque cósmico, beleza? Agora conferindo o bônus de pavilhão. No bônus de pavilhão ele dá 220 de ataque cósmico pra sua conta e mais 3 de speed, se tornando um CR essencial, já que ele dá speed como atributo de ativação de armadura, né? Então, fica ligado, além de ser bom, ainda tem um bônus bom, aí é top, né? Então vamos agora começar aí uma gameplay do nosso amigão Ayakos, né? Ontem eu jogando com a Sasha, ninguém tava jogando, né? Hoje já tá geral jogando aí com a Sasha Então vamos ver aqui como é que vai sair a Sasha nessa comp de controle, né? Defensiva do inimigo, inclusive Então, o Ayakos, ele meio que tá jogando da mesma forma, né? Mais ou menos Agora ele consegue fazer em 3 alvos, não em apenas 2 alvos, em 1 alvo, né? E ele tem outro detalhe também Que é o seguinte, né? Toda vez que ele usa uma skill, ele ganha 1 buff adicional também Então, vamos lá O skill que levanta voo, ele aumenta seu speed Então, na sua próxima ação, ele vai ficar com o speed mais rápido Aí ele vai usar o Suga E aí o cara não deixa a gente jogar Aí fica foda Quando ele usar o Suga, ele vai ganhar shield E vai ficar com o speed normal pra próxima ação Então é mais ou menos essa vibe aí Vamos ver o que ele vai fazer aqui Ah, pode jogar, cara Fica muita vontade em jogar Beleza Vamos aqui então, no camo O último time é todo mais lento, né? Olha, e devolveu o ataque ali, né? Da Sasha E ainda congelou Olha, e ainda tá usando ali, ó No meu... Caramba, hein? Os dois contra-ataques foram top, hein? Então vamos esconder aqui o Ayako Vamos usar aqui, aí Isso daqui, né? Pra passar a vez aqui Ok, eu não sei se ele buffou ali o Camus com a imortalidade Só que aqui, ó Fica faltando energia pra essa vaca, essa Atena, velho Nossa senhora Eu ia conseguir executar o Camus do cara aqui já Então é foda Vamos tirar aqui do Mil Beleza Eu só tenho que ficar transformado, né? Ok Aqui, ó Eu vou usar Vou ter que usar na próxima rodada Porque eu vou neutralizar o controle aqui do Camus Ó, eu posso fazer o seguinte Eu vou na Sasha O que que acontece? Eu indo na Sasha O Yoga dele vai jogar Beleza? Mas a Sasha vai jogar depois E aí vai neutralizar A Atena E também o Yoga dele, né? Beleza Não congelou o Mil Ótimo Já transforma aqui Eu elimino o Camus dele Quer dizer Se ele desse mais o ataque Ajudaria, né? Ah lá A Sasha vai cair A próxima vez a Sasha vai cair Tá aí Olha o speed do meu Ayakos Como é que está Vou dar a vitória abençoada aqui Caiu Atordoou a Atena E o Yoga Dourado Roubadíssimo, né? Dicas de passagem Eu vou roubar a vida deles aqui, ó E eu vou ganhar um Shield Olha lá Ganhei o Shield Ainda vou executar essa Atena dele Pra... Pra nada, né? Porque eu achei que eu ia executar Mas teve o Yoga Dourado Que a gente nunca joga Contra o Yoga Dourado A gente esquece até Como é jogar contra, né? Ah, beleza Temos o Mil ali O Mil vai finalizar Um a um, né? Ó, finalizou ali Então vamos aqui no... O Camus Juro Lenda Vamos aqui no Yoga Dourado Aí, dava se o meu... A Yori jogasse Daria pra ele dar o ataque Tudo certinho Combinando com o Ayakos, né? Mas... O cara congelou aí O Ayakos e... É isso Congelou o mais perigoso, né? O que mais incomodaria Que é o Ayakos Garuda, né? Ele tá muito da hora, velho Tá muito da hora mesmo E... No caso A gente vai pra próxima luta aqui Mas antes de deixar aquela moral Com o seu like Sua inscrição Se possível compartilhar Vocês estão ligados O Ayakos com certeza Com certeza não, né? Mas eu acredito que Ele vai virar meta Ele vai aparecer mais do que o Minus E ocupar o lugar do Minus Inclusive Muitas vezes Vamos ver essa luta aqui O cara tá bem defensivo Coisa chata Ficar usando aí O Yoga Controle Controle Eu, cara Ele tá com o Sukiou aqui Bem perigoso Mas eu estou com a June O Mil aqui Deveria estar Entre o Iori E o... Ayakos aqui, né? Pra ele buffar De resistência de status 2 Era só diminuir um pouquinho A speed aqui Da Sasha E da June Mas tá de boas Tá de boas E se vocês quiserem ver A gameplay da Sasha Também, tá, galera? Ficando uns cargos É pra vocês verem Eu jogando com ela E o que eu achei dela também Ó, então o Yoga Deixa eu esconder aqui Porque aqui a galera Não erra resistência de status, né? Quer dizer É, é isso mesmo Não erra resistência de status Teve uma luta aí Eu não deixei a gravação Só porque ficou mais de 10 minutos Com o time Pra defesa do inimigo Pra matar o Albafka No sugramento Tinha Sasha Persephone Aldeba Divino Quem mais que tinha? Artemis Albafka Tava insuportável Aí eu falei Não, vai rolar não Então, ok Aqui O que a gente vai fazer? Eu queria Uma coisa Era testar invisível Quem tá invisível Mas ninguém fica invisível Aqui pra eu testar, né? Se ficasse invisível Seria show Aí, ó Vai ficar invisível Vamos ver então Na próxima vez Vou levantar voo Na Sasha E esse levantar voo A gente vai Ver se mesmo invisível Ele vai ser neutralizado Porque aí, enfim Dá pra dar cauta invisível Aí vai ser Dois cautas Pra invisível Vamos aqui Ataque básico Beleza Aqui a gente vai Na Persephone Mesmo Resistiu Parabéns Deu contra-ataque Da Sasha Mesmo Ela exilada O passivo dela Ainda fica ativado Top Aí, ó Vamos ver A Sasha vai cair Depois dessa ouro Aí, vamos ver Se vai atordoar Tanto o Shun Quanto o Yoga Cara Pronto, galera Pronto Era isso que vocês queriam? Era só isso que vocês queriam? Top demais, véi Agora Ele é cauta De invisibilidade também Não adianta Deixar seu suquinho invisível É só você colocar Pra atordoar Quem está antes E aí Caso o seu Ayako Seja mais rápido Que tem isso também Aqui eu não sei Como ele vai me vencer Não, viu? O Yoga Não vai congelar Na próxima vez Acho que já vou Até transformar Aqui com Mil Porque Eu estou até Com uma resistência Boa aqui Vou ter que eliminar Esse Yoga Divino Pra poder jogar Mas o Mil Não jogou Parabéns Continuar aqui Dando a curada Aqui já rodado Que a gente pode fazer Levantar voo É Tem isso daqui também Mas a gente pode fazer O Shun Levantar voo Que já vai cancelar A corrente Do Shun E aí a gente Dá um rebento Aqui no Yoga Não vai dar Pra sincronizar O atordoamento Nessa rodada Aqui Ah, rebentou Meu Mil Cara Nossa Meu Mil Vai falecer Ainda não Ainda não Mas já dá Pra fazer isso aqui Tá o Shun Aí a gente Vai aqui Na Sasha Meio bom na Sasha Cadê o ataque básico Ridico Ah, ele devolvendo Ataque também Pode congelar Que isso Cadê o dano Cadê o dano Meu Ele tem um lance De transferir O dano Pra Persephone E tem a redução De reflexão De dano Da Sasha Por isso que a galera Tá tankando Muito aqui Sasha Mais Persephone Eu acho que Eu acho que Eu vou até falecer Vou colocar aqui No letão Acho que o Sukiô Ele vai eliminar Eu aqui Vamos tirar aqui Um pouquinho Do ataque dele Ixi, aí deu Deu um contra-ataque Não atordoou Ninguém Agora ele flopou O Ayakus Nem atordoou Ninguém Nem a Sasha Nem o Orfeu O Sukiô Deu já jogou Não, o Sukiô É agora Ih, agora É a hora Do Enhara Do Sukiô Ele dá Porque esse ataque Eu acho que vai É, mas a Persephone Jogou, né Véi Faleceu Que que é isso É, a devolução Vamos ver aqui Pô, ele tá ali Na margem Ali da Atena Tá roubando o jogo É, desta vez Não deu pra gente Vencer aqui Com o Ayakus Né A reflexão Aqui Da Sasha Fez com que Meu time com o Junior Aqui falecesse Né Então galera Isso aí Então é um pouquinho Do Ayakus Cara, ele tá muito bom Gostei demais De jogar Com o Ayakus Pra falar a verdade E comenta aí O que que você acha Do Ayakus Você curtiu ele Ou não Porque Isso aqui Eu tô usando Testando ele Sem o Xun M E sem A Luna Né Só que como vocês puderam Perceber A Luna Que é meio estranho Jogar o Xun M Eu não tenho na conta Eu tenho que ficar comprando ele É por isso que eu tava testando ele Sem o Xun M Mas queria testar aí Uma versão menos usada Do Ayakus Pra vocês também Mas quem sabe Futuramente eu trago aí também O Ayakus Com Outros combos Porque eu gostaria De ouvir de vocês Que escombo Vocês pensaram Com o Ayakus Que eu poderia testar Que eu não testei aqui Porque o que eu queria testar mesmo Era invisibilidade E ele sim Virou counter De invisibilidade Então Isso aí ficou Muito da hora Né Tem aquelas circunstâncias Né De Ordem de fila Mas tá muito da hora Vai ele acertar invisível Então é isso galera Eu vou ficando por aqui Caso vocês queiram ver o vídeo Da Sasha Vai estar nos cards Nos vemos no próximo vídeo Valeu E fui